Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e olha aqui, ó... Ó, essa é famosa, hein? Oi! Hoje eu tô aqui com o Marcos Camargo, que ele é perito da Polícia Federal, o CSI da Polícia Federal aqui no Brasil. Ele tava me dizendo aqui que é real, que tudo que você vê na série acontece aqui. Claro que não na mesma velocidade, ele vai contar um pouquinho pra gente. Obrigadão, Marcos, brigadão por você ter vindo aí. Obrigado, eu te agradeço. E também é pré-candidato a deputado federal pelo partido do PSB. PSB, exato. Então a gente vai conversar um pouquinho. Bateu gente na porta aí? Vamos ver quem é. É que é assim, cara, é tudo no improviso. Não, tá certo, é. Deve ser uns boletos. É o correio, é o correio. Fica pra lá. Cara, brigadão por você ter vindo aí. Eu que agradeço. Vamos lá, eu vou botar uma musiquinha rapidinho aqui pra simbolizar. Boleto. Boleto, aí, ó. Tá vendo? É boleto. Tem jeito. Pra simbolizar aqui esse nosso episódio muito bacana. Cara, vamos lá, tô muito curioso. Muito curioso, você falou que o que passa na série é basicamente real. Isso, claro, né? É uma série, né? Então, assim, a gente tem que ter algumas licenças poéticas ali, evidentemente, né? Então, assim, mas em linhas gerais, os princípios, principalmente os métodos, são muito parecidos. Eles fazem, obviamente, de forma muito mais rápida, de forma muito mais fácil. Tem que caber em 43 minutos. É, enfim, então em um segundo eles resolvem os problemas ali, né? Então, claro que tem algumas coisas meio mirabolantes, mas, assim, o contexto da atuação e da atividade é muito parecida. Inclusive, os recursos tecnológicos, enfim, então isso já é até uma realidade hoje no Brasil. Tá, vamos lá. Quando tinha uma cena, a sua especialização tá mais pra... Eu sou farmacêutico bioquímico, então, assim, a minha área de atuação dentro da perícia criminal é mais a parte de laboratório. Então, assim, é desde exames em laboratório, então, química, não é a minha área de atuação, mas eu já tive experiência com genética, enfim. Sim. E parte de local de crime, assim, laboratório clandestino de produção de droga, coisa meio breaking bad, assim, né? Amor, acabou, acabou. Porque a minha mulher é química. Ah, pronto. Ela é química, também com pós em genética. Ah, que legal. Eu falei, nossa, se tudo der errado, a gente vira o breaking bad. Já não dá mais, amor, deu ruim. Aqui deu ruim. Então, essa é a minha área mais de atuação, né? Mas, assim, a gente conhece um pouquinho das demais áreas. Eu sou presidente, também, da Associação dos Peritos Federais. Então, isso aí faz com que a gente conheça um pouco mais de todas as áreas de atuação, né? Mas é como... você faz parte de uma equipe. É comum na... Isso. Na verdade, a perícia tem uma atuação com autonomia, com independência. E ela tem, obviamente, os setores especializados. Então, por exemplo, você tem uma área lá que é, vamos falar, a área de perícias externas. Então, você tem uma equipe que vai lá e é designada para atender uma ocorrência. Então, você tem essa equipe que vai lá e atende essa ocorrência. Em alguns casos, você tem um laudo, que é o produto final do trabalho, que é assinado por um perito só. Mas, em muitos casos, são assinados por dois peritos. Então, digamos assim, que seria uma equipe de dois. Mas, dependendo da situação, às vezes você tem até mais peritos assinando laudos. Quando é coisa mais complexa. Entendi. Por exemplo, na questão dos desastres ambientais, a questão de Brumadinho, de Mariana, que são exames mais complexos, ações mais complexas. E você tem mais gente na equipe. Aí você desloca uma equipe inteira para lá, né? Tá. De vez eu criar uma cena aqui, uma cena fictícia, você sai. Me conta uma que aconteceu de fato para eu entender esse enredo. Como é o processo? Acontece a ocorrência. Me dá um caso conhecido. Vamos dar um caso conhecido, que é, por exemplo, o desastre de Brumadinho. Tá. Então, ocorreu aquele rompimento da barreira, né? Então, você tem as ações primárias que vão ocorrer. Óbvio, vai a defesa civil, vai o bombeiro. Enfim, sempre a primeira providência é o socorro às vítimas. E aí entra o processo de investigação. O que aconteceu? Por que aconteceu? Quais foram os danos que aconteceram? Então, aí entra a atuação policial. E entra o culpado dessa história também. E a polícia vai fazer a investigação para entender o que aconteceu. E aí, a partir desse momento, é acionado a perícia para fazer as atuações periciais. Então, num caso desse, de um rompimento de barragem, é um caso extremamente complexo e multidisciplinar. Você vai precisar de gente de diversas áreas. Você vai ter gente para identificar as vítimas, né? Porque as vítimas, algumas das vítimas você pode identificar por questões, medidas antropométricas, né? Ou seja, vai ver questões dos ossos, da estrutura corporal, arcada dentária, DNA, papiloscopia. Então, você tem que ter uma equipe para fazer essa identificação de vítimas de desastre. Tem situações em que você não encontra a vítima na sua forma... Você vai encontrar só fragmentos de corpos, né? Então, você tem toda essa dificuldade. E a parte da perícia já faz isso também. Já vai fazer isso também. E aí, você tem toda a perícia de local, né? Você vai entender o que aconteceu, por que a barragem ruiu. E aí, você tem os engenheiros, engenheiros de minas, geólogos. Você vai verificar os danos à fauna que ocorreram. Então, você vai ter biólogos, médicos veterinários, enfim. Você vai precisar de gente para analisar documentos, gente para analisar a parte de informática. Porque você vai ter que ver se já havia indicação. Mas isso é para buscar um culpado. Isso é para você fazer materialidade e autoria. Não é um culpado, mas sim a causa. Sim, você vai buscar a materialidade, ou seja, o que aconteceu. O que aconteceu, qual foi o nível de danos que aconteceu. E, óbvio, você vai buscar uma autoria. Quem são os responsáveis por isso, que é justamente para a questão penal. Então, basicamente, são esses dois objetivos que você tem em uma análise pericial. Óbvio, você vai também buscar a dinâmica, né? Como é que aconteceu, né? Exatamente. Mas, assim, qual que é na minha cabeça? Tá, deu um incidente lá, o Brumandinho. Rompeu, primeiro teve toda a parte de resgate e tudo mais. E aí vocês vão entrar, isola tudo, interroga pessoas que nem na televisão. Como é que funciona? É, o isolamento... Qual o processo? Como é que é o passo a passo? Passo a passo. O isolamento do local, óbvio, que é sempre desejável. Agora, numa situação como essa, você não tem como. Uma coisa é, de repente, um homicídio que ocorreu em um determinado local. Sei lá, numa rua ou numa casa, você consegue um isolamento melhor. Num local como esse, é praticamente inviável você fazer um isolamento completo. Mas, naquilo que é possível você restringir acesso, você restringe acesso. E aí são feitos os exames periciais. A investigação também vai ocorrendo nesse momento. Então, essa parte de inquirir as pessoas, de ouvir as pessoas, isso ocorre normalmente no decorrer do inquérito. Então, isso acaba sendo uma parte que o delegado vai fazer. É claro que o perito, em campo, ele também tem a liberdade de conversar, de ouvir. Mas a oitiva formal, isso normalmente é parte do inquérito que vai ser conduzido pelo delegado. O perito vai poder ouvir as pessoas, poder avaliar as questões. Quando você vai fazer uma reprodução simulada, por exemplo, que aí é quando você vai reproduzir aquele crime que aconteceu. Isso acontece também com algumas situações de homicídio. Porque, às vezes, num homicídio, você tem um corpo e você consegue entender. Olha, houve, obviamente, um homicídio. Ocorreu a morte por um disparo de arma de fogo. Mas, às vezes, para um determinado caso, é importante você também saber como isso aconteceu. Como é que foi a dinâmica disso. E aí, às vezes, você tem que fazer uma reprodução simulada. Aí, nesses casos, sim, o perito vai acabar entrevistando as pessoas, vai entrevistar os acusados, vai entrevistar as testemunhas. Porque aí você vai confrontar essas histórias e reproduzir a cena do crime para ver se essas histórias são compatíveis. Porque, às vezes, alguém está equivocado. Às vezes, não por maldade, mas não está contando uma história mais correta possível. Enfim, tem falhas. Então, você faz essa reprodução também. E tem, assim, fico imaginando uma cena, você chega a entrar numa, a polícia chega a entrar numa cena, tem uma arma no chão e o cara deitado ali, ensanguentado. Você tem que falar, bom, beleza, a arma está ali e está a um metro do corpo. Será que ele se matou, a arma caiu? Será que... Aí começa toda essa distância da pólvora, a pólvora na mão. Sim, você tem vários exames para fazer. Óbvio, a primeira coisa que sempre se faz é ver se a pessoa ainda está viva. Se ela estiver viva, você tem que socorrer e é uma das poucas situações que você admite mexer no local de crime, que é para socorro. Mas supondo que a pessoa já foi a óbito e está ali, você tem várias ações que você vai fazer. Você faz o que a gente chama de exame cadavérico, você vai avaliar o corpo, a parte externa do corpo. A parte interna é no Instituto Médico Legal, que aí vai ver os danos internos. Mas naquele local você vai ver a parte externa, você vai ver, por exemplo, se foi arma de fogo, você vai ver as marcas que o disparo deixou no corpo da vítima para poder inferir a distância em que foi feito o disparo. Isso já dá uma noção se foi suicídio ou não. Você vai poder, obviamente, colher material na mão da pessoa para fazer algum exame residuográfico. Tem uma área que está se desenvolvendo muito agora, que é o exame de manchas de sangue. Então você vai ver também o perfil das manchas de sangue que estão no local, para você ver pelo espalhamento que elas ocorreram, como que foi, na verdade, a dinâmica. Como que essa dinâmica ocorreu pelo espalhamento das manchas de sangue. Enfim, então você tem várias ações que você pode fazer num local como esse para entender a dinâmica. Para entender o que houve, como aconteceu, se foi uma pessoa que cometeu esse homicídio, se foi mais de uma pessoa. Aí você tem a parte de DNA, que você pode colher material genético. Justamente o que eu acho que pode perguntar agora do DNA. Porque qual que era o negócio que mais prendia a gente no CSI? Era o fio de cabelo que o cara achava, que era o DNA que sempre pegava o criminoso na série. E isso é, como na série isso era muito latente, eu estou dizendo na série, deve estar me achando um puta boçal. Mas é que eu estou fazendo essa transição com quem está vendo. Você pega ali, 80% dos casos na série era resolvido com o DNA. Na vida real também é mais ou menos assim, quando está nesses casos mais difíceis? O DNA é uma ferramenta espetacular e ela se desenvolveu muito de 20, 25 anos para cá. Principalmente no Brasil. No Brasil ela se tornou uma realidade nos últimos 20 anos e ela vem se desenvolvendo cada vez mais. Sem dúvida nenhuma que o DNA é uma ferramenta essencial para você identificar a autoria. Em tese, se você tivesse um banco de dados com o perfil de muitas pessoas ali, você vai ter chance de desvendar uma série de crimes. Mas o crucial para o DNA é que você tenha uma possibilidade de comparar com o suspeito. Porque se você só encontrar um fio de cabelo no local e você fizer o exame de DNA, você vai ter um código genético ali. Mas isso não vai te dizer quem é a pessoa. Sim, você tem que ter um suspeito. Ah, você vai lá nas câmeras de segurança do prédio e subiu tantas pessoas nos últimos 30 dias. Vou pegar todo mundo ali. Você tem que pegar um suspeito para confrontar. Então, digamos assim, que o limitador do exame de DNA é justamente você ter o suspeito para fazer a comparação. Sim. Então, às vezes você tem suspeitos, mas nenhum deles bate com o exame de DNA e às vezes você não tem suspeitos. E aí esse é que é o limitante. Mas assim, se você tivesse suspeitos para comparar ou um número maior de pessoas para comparar, dentro do que a legislação prevê, evidentemente, em tese você resolveria qualquer tipo de crime. Entendi. Porque você sempre vai ter alguma coisa ali que vai deixar o DNA. Então assim, o conceito é esse. Já teve o oposto, o DNA salvar na tua carreira, salvar a pessoa, que ele é suspeito, na última hora o DNA salvou aquela pessoa. Não, você agora tocou num ponto que é essencial, porque isso é importante. O DNA, às vezes o banco de perfis genéticos, às vezes ele é muito criticado, porque ele cria uma imagem de que pode haver condenações fáceis, ou que você vai pegar aquele DNA e vai descobrir questões pessoais, vai, enfim, até no começo se pensava que você ia clonar alguém, enfim. Então tinha muita resistência. E a gente sempre defendeu o banco de perfis genéticos, porque um dos pontos cruciais do banco é que ele também prova inocência. Então eu vou te dar dois casos, assim, que ou ele, um ele provou inocência e no outro ele evitou uma condenação, ou evitou condenações injustas, vamos dizer assim. Aqui um caso aqui de Curitiba, da Raquel Ginofre, que foi aquela menina que foi assassinada em 2008, e depois encontraram o corpo dela na rodoviária numa mala. Esse crime ficou 11 anos sem solução, mas em 2008, quando encontraram o corpo da Raquel, perceberam que ela foi violentada e tinha o sêmen do agressor nela. E mesmo sem ter um banco de DNA naquela época, que o banco é de 2012, 2013, a Polícia Científica aqui do Paraná, ela foi muito diligente e ela colheu aquele sêmen. Porque mesmo não tendo um banco, ela falou, vou colher, porque isso no futuro a gente pode ter tecnologia ou estrutura para fazer, e fez isso aí e colheu. E esse material ficou 11 anos sem encontrar um suspeito. Mas nesse período de 11 anos, sem encontrar um suspeito, não, sem encontrar o autor do crime. Mas nesse período de 11 anos, foram apresentados mais de 100 suspeitos. Por uma prova testemunhal, porque alguém denunciou, falou, tem um cara lá, meu vizinho, não sei o quê. Se você não tivesse uma prova de DNA, para comparar, bom, então esse cara é o suspeito? Vamos comparar aqui. Não deu. Então não foi ele. Se você não tivesse essa prova do DNA, talvez um desses 100, talvez acabasse condenado. Porque naquele, a sua opinião pública, tem que achar o culpado. Enfim, e teve um outro caso que... Mas no fim acharam? Acharam. Desses 100 suspeitos não eram? Não, não. Acharam por conta do banco de perfis genéticos em 2019. Porque aí você tem aquele material genético. Então você vai processando ele no banco. Grosso modo é isso, para o pessoal entender. Você vai processando ele no banco. O banco, o que é o banco? O banco, ele tem material de cena de crime, por exemplo, o sêmen, e você tem os suspeitos. E aí você coloca aquele material no banco e ele vai confrontando com aqueles suspeitos que já estão inseridos no banco. Às vezes o autor do crime não está no banco, por alguma razão, ele não foi preso. Mas ele repete um crime lá na frente e ele aparece. Mas primeiro, você pode identificar que aquele material genético é o mesmo de outros crimes. E aí você, opa, essa pessoa é um criminoso serial. Eu não sei quem é, mas é a mesma pessoa. Em outros casos, você às vezes acaba tendo o DNA do suspeito ali. Então, o que aconteceu? Em 2019, houve um mutirão de coleta de perfis genéticos em alguns presídios. E uma dessas pessoas, que a lei determina, entregou o material genético ali. Você sabe um suave bucal, você passa um cotonete na boca. E aí, quando foi passar de novo aquele material da Raquel, coincidiu. Deu uma coincidência. O cara já estava até preso. Já estava preso desde 2016. Só que não havia ainda sido colhido o material genético dele. Agora, se você já tivesse o banco desde 2008, ele teria sido identificado em 2008. E quem sabe, de 2008 até 2016 que ele ficou em liberdade, além da questão de você dar uma resposta para a família, da justiça, mas de 2008 até 2016, quantos outros crimes ele não cometeu? Então, o DNA também ajuda você a reduzir a incidência, a diminuir a impunidade. E, nesse caso, ele evitou que outras 100 pessoas, eventualmente, pudessem ter sido condenadas injustamente. E nós tivemos um caso no Supremo Tribunal Federal de uma pessoa que foi também acusada de violência sexual. Foi preso por conta do reconhecimento pessoal, que é um outro problema que a gente tem, que o reconhecimento pessoal comete muitos equívocos. Ainda mais a gente que tem dentro de um racismo estrutural, aquela coisa toda. Então, você tem o reconhecimento pessoal como um problema. E uma pessoa foi condenada e ficou uns bons anos preso, porque não tinha também o banco na sua plenitude. Quando o banco de DNA começou a funcionar com plenitude, esse exame genético indicou uma outra pessoa, diferente da pessoa que foi condenada. E aí você identificou, digamos assim, o real autor do crime, e essa pessoa depois foi inocentada no Supremo Tribunal Federal, depois de já ter ficado alguns anos preso. Isso nos Estados Unidos é muito frequente. A gente vê, existe um projeto, o Innocence Project, que trabalha com isso, com pessoas que foram condenadas equivocadamente. E, normalmente, invariavelmente, é o DNA que acaba sendo usado como prova de inocência. Que usa para salvar. Para salvar, porque o DNA acaba encontrando o real autor do crime. Então, essas pessoas, normalmente, foram condenadas com base em reconhecimento pessoal. Ou algum outro tipo de elemento. Então, o DNA tem essa faceta. Como ele identifica a pessoa que cometeu o crime, então, ao identificar o real autor, ele também evita que uma pessoa... Mas também cabe muito a polícia estar ali, estar colhendo isso na hora certa. Sim, sim. Porque, às vezes, não é só o semen. Tem que ter um fio de cabelo. Sim. O caso da Raquel. Imagina se a polícia científica falasse assim, ah, o DNA ainda não está bem maduro, aí não vamos colher. Teve um caso que é conhecido, que o próprio O.J. não usaram. Que tinha acabado de sair essa coisa do DNA. Sabe disso, não? Do caso do O.J.? É. O que que é a do... Do O.J.? Não, eu sei do caso, sim, mas eu não sei o detalhe. É, tem essa linha da Netflix, top. Aham. Conta... São vários episódios. Aham. E, na época, estava recém começando as provas por DNA. Colocaram a prova por DNA, condenava ele. Sim. Aí, o que aconteceu? Aí, era muito novo essa ciência, essa tecnologia na época. Desconsideraram. Falaram, o que é isso? O juiz, o júri, falou, não é, isso nunca vi na vida. Larga lá. E aí, o cara entrou num... Também, a banca de seis advogados dele fez... Ele se livrar. E ali, no DNA, também tem uma coisa que é importante, que é... Bom, na perícia como um todo e no processo, que é a cadeia de custódia, né? Você tem que garantir que aquilo que você está colhendo é aquilo que realmente vai ser analisado lá na ponta e o resultado realmente corresponde àquilo. Então, quebras nessa cadeia de custódia que levem a você imaginar que houve alteração da prova, adulteração da prova, isso realmente pode gerar uma nulidade processual. Ah, tá. E o DNA, ele tem uma particularidade que é o seguinte, em tese, aqui, eu estou deixando o meu DNA aqui. Sim, sim. Estou pegando na mesa, estou tomando água no copo, eu estou deixando o meu DNA aqui, meu cabelo vai cair, enfim. Então, é o seguinte, se acontece algum crime aqui, óbvio que se alguém for colher material genético aqui, é possível que colhe o meu material. Sim. Então, óbvio que você também tem que ter o discernimento... Não, você tem que entender que aqui é uma empresa, roda várias pessoas, aí já... Exatamente. Então, encontrar o DNA também não quer dizer assim, ah, encontrou, então é você. Não, você tem que avaliar o conjunto da obra, né? O conjunto da obra. O conjunto da obra. Natural, natural. Acho que até quem está assistindo já imagina isso, não dá para colocar. Eu acho que assim, eu imagino que uma cena dessa que, primeira coisa que você... É um comércio, tá? Porque circula pessoas. Bom, DNA a gente vai descartar já de cara, assim, de fio de cabelo. Não, você pode colher. Não tem problema. Você colhe igual. Se ocorrer um crime, por exemplo, um homicídio, é importante colher o DNA. Só que você tem que fazer essa triagem depois. Você tem que avaliar naquelas pessoas se há possibilidade da pessoa ter estado lá ou na cena do crime, enfim. Não é que você vai deixar de colher. Ah, então não dá para colher DNA porque muita gente andou ali. Você pode colher, mas você tem que ter esse discernimento de que você vai ter que fazer algum tipo de filtro. Entendi. Por isso que assim, as provas, muitas vezes você vai trabalhar com as provas em conjunto, né? Com o conjunto probatório. E aí o DNA pode ajudar a confirmar uma hipótese ou descartar uma hipótese. Mas você tem que analisar o conjunto probatório. Entendi. Dentro da tua... Agora eu vou falar um pouquinho mais de você dentro dessa função. O que exatamente é o teu papel? Por ser farmacêutico, bio... Como é? Bioquímico. Bioquímico. Nossa, que chique, né? O que você exatamente faz? Qual é o teu dia a dia? Olha, a minha atuação como perito, ela ficou muito mais focada no laboratório. Então é uma atuação mais interna. Eu não trabalhava muito na parte externa. Algumas ocorrências a gente atendia. Então, por exemplo, laboratório clandestino de droga, que eu comentei. Isso é uma ocorrência que eu já tive a oportunidade de ir em algumas vezes. Mas basicamente o meu trabalho é interno. Então eu fico no laboratório e eu recebo material para análise. Então, qualquer coisa que precise de uma identificação, então identificação de substância, um pó branco que se presume ser cocaína, um resíduo que está aderido em algum suporte que se quer saber que produto é, alguém que morreu... Foi envenenado. Um envenenamento, um envenenamento de animal. Então mataram algumas onças ali envenenadas e a gente precisa saber se foi envenenamento mesmo ou não. Então eu estou no laboratório para receber esse material, seja uma amostra biológica, um fígado, ou seja o material in natura, e eu vou fazer análises químicas nesse material para identificar qual é a substância. Entendi. E aí eu vou dizer, olha, é cocaína? Não, é farinha. Não, nesse fígado aqui eu encontrei carbofurano, que é um inseticido. Chega o Nassar que está com o nariz branco, é cocaína sim, é cocaína sim, é acidente. Então a gente faz isso aí tudo, né? Esse é o meu trabalho rotineiro. Que legal, cara. Eu agora estou já cedido há 5, 6 anos para a Associação Nacional dos Periscriminais Federais, então assim, eu não estou mais na... Operação... É, não estou mais na prática pericial. Então você não está mais no laboratório. Não, não estou, eu fico por conta da entidade de classe. Tá. Mas assim, trabalhei... Que foi o que te levou para a política depois? E aí a gente já vai emendar na parte. É, na verdade sim, eu sempre tive uma... Eu sempre fui uma pessoa sociável e sempre fui de articular, desde a época que a gente tinha time de futebol e era moleque aqui em Curitiba, que eu era o organizador do time. Sempre tem, né? Sempre tem. Eu conheço aí também. Na época era difícil, porque tinha que você pegar o telefone fixo e ficar ligando para todo mundo. Tirar o pessoal da noitada. Não, vem para cá, tem jogo amanhã. Ah, não, eu era o contrário. Vamos para a noitada, vamos lá. Pois é, eu era o chato. Você era o chato. Eu era o chato. Eu sempre fui... O saudável. Eu entrava em campeonato, eu entrava para ganhar. Vamos lá, vamos acordar cedo. Eu era chato. Comeu, banana, iogurte. Mas se não fizesse isso, era W.O., todo jogo. A gente jogava, o jogo era tudo de manhã. Oito horas da manhã em Curitiba, zero grau, chovendo. Era difícil de tirar o pessoal. Claro, você te convencia a galera. É, mas eu era, o pessoal confiava em mim, acreditava em mim. Então, assim, eu sempre fui envolvido nessas discussões. E quando eu entrei na perícia criminal, eu entrei em 1999, foi quando eu tomei posse. E aí, assim, a gente sempre teve as demandas da perícia, a gente sempre teve uma preocupação de divulgar a ciência, de levar mais ciência para a segurança pública. A gente defende que a segurança pública, ela também seja, também não, que a segurança pública seja baseada em evidências. E isso aí envolve um peso científico muito grande. Então, a gente sempre defendeu isso e isso me fez, desde 2001, a estar envolvido com a entidade de classe. Aí, enfim, eu sempre fui ligado, sempre participei das discussões. Mas aí, em 2017, foi quando eu tive a oportunidade de me eleger presidente da associação. E fiquei até, me elegi por três mandatos. E estou até hoje na associação e meu mandato vai até o fim do ano. E aí foi quando eu, digamos assim, na associação foi quando eu realmente tive mais, digamos assim, visibilidade, mais voz ativa para levar as pautas da criminalística, as pautas da perícia. Mas sempre buscando também levar uma pauta para a sociedade, algo que também se contribua com a sociedade. Então, foi mais ou menos essa minha entrada no ramo político. Aí você tinha, você falou que o PSB é mais um centro-esquerda. É ali onde você mais se identifica ideologicamente. Sim, a gente tem uma pauta de defesa, óbvio, do serviço público, uma defesa de ciência. Então, assim, o PSB foi um partido que nos abriu as portas também para essas pautas. Porque é importante que o partido também, ele também compre as suas ideias. Então, ele foi o partido que abriu a possibilidade de a gente realmente levar essa discussão, de buscar uma segurança pública consciência. Não que outros partidos não possam fazer isso. O que seria essa segurança pública consciência? Hoje a gente... Isso diz o banco de dados? É você trabalhar com segurança pública baseada em evidências. Ou seja, você ter elementos científicos para fazer políticas públicas de segurança. Então, por exemplo, quando a gente fala em segurança pública, óbvio que é importante comprar colete à prova de bala, óbvio que é importante comprar armamento, óbvio que é importante comprar viatura. Mas se a gente não focar em tecnologia, em ciência, e começar a usar a ciência para discutir as políticas públicas, nós não vamos conseguir avançar efetivamente em combate à criminalidade, em redução da impunidade. Então, você vai discutir política de drogas. Vamos discutir política de drogas? Nós vamos discutir com base em evidências. Quanto de droga é produzido no país? Quanto que entra? Quanto que se consome? Quanto que se aprende? O que eu aprendo é 1%, é 0,001% ou é 50%? Para que, com base nisso, a gente possa entender o que está acontecendo. Para saber se eu estou indo para o caminho certo, ou se eu estou indo para um caminho errado, ou se eu tenho um meio termo. Então, é esse tipo de debate que a gente quer... Acha que é importante ter. Óbvio que, por exemplo, na questão dos protocolos de polícia científica, de perícia criminal, são 28 perícias criminais no Brasil, 26 estados, o Distrito Federal e a União, que é a Polícia Federal. São universos que muitas vezes têm estruturas administrativas diferentes. Só que você tem que ter uma ação homogênea. Então, por exemplo, cadeia de custódia. Vamos fazer um protocolo de cadeia de custódia. Eu preciso de um órgão central, de uma estrutura central que define esses protocolos para que todo mundo siga. Não adianta uma fazer de um jeito e a outra fazer de outro. Então, assim, isso só vai avançar se você tiver realmente um entendimento de que você tem que colocar a ciência dentro de uma discussão de primeiro grau em segurança pública. Não adianta a gente só ficar na discussão jurídica, na discussão processual da coisa. Você tem que trazer um pouco mais de ciência, trabalhar com tecnologia, com banco de dados. Trabalhando muito na prevenção. Prevenção é essencial. Porque um coletivo de prova de bola e um armamento melhor é o combate. Você não está na prevenção. Sim, isso que eu ia dizer. Eles vão ser importantes, mas eles não vão resolver crime. Eles não vão resolver crime. Não, só vão resolver uma hora. O colete de prova de bala não resolve crime. Ele, obviamente, é essencial, é necessário. É um item obrigatório. Mas você tem que ter também investimento em outras áreas, em áreas tecnológicas. E tecnologia é algo que você não pode parar de investir o tempo inteiro. O que hoje é um equipamento de ponta, daqui a três anos não é mais. Sim. E você tem que estar sempre pronto a investir com... E o Brasil é meio lentinho com isso, hoje em dia? Não é homogêneo no Brasil, né? Então, não é homogêneo. Não é homogêneo. Você tem estados que estão muito bem desenvolvidos na parte pericial, aqui falando de parte pericial, de tecnologia. A União, ela tem uma estrutura boa, por meio da Polícia Federal, mas não é homogêneo. Agora, é uma luta diária, porque eu estou na Polícia Federal desde 1999. A primeira evolução que a Polícia Federal teve em termos tecnológicos foi em 2003. Então, de 99 até 2003, em termos de Brasil até que a gente estava bem, mas em termos de mundo a gente sofria. De 2003 para cá, a gente teve um avanço e tem se mantido um pouco esse avanço. Claro que a gente, às vezes, tem alguns lapsos temporais, alguns gaps, que a gente fica um pouquinho aquém na questão tecnológica, mas depois a gente consegue recuperar. Então, assim, mas é uma luta diária, porque se hoje eu estou muito bem, se eu parar de investir, ou se eu esquecer esse campo, daqui dois, três anos, a gente está obsoleto. Está obsoleto. Tá, então hoje até que está ok no campo nacional. No âmbito federal, nós temos uma boa estrutura de trabalho. Tá. Temos uma boa estrutura de trabalho. Mas é que o negócio, se não manter... Se você não mantiver isso aí, daqui três anos a gente está em frangalhos de novo. Tá, mas como é que é essa pauta hoje lá em Brasília? É uma pauta que é cuidada, ou sei lá, como é que é? A ciência ainda não é encarada, porque assim... Aqui no Brasil não é cara da série, nunca foi. Não, não é, não é. A gente viu com a pandemia de Covid, teve essa questão da divulgação científica, que isso aí foi importante, apesar da pandemia, dos problemas da pandemia, mas a divulgação científica que a pandemia possibilitou, esse ponto foi importante. A gente nunca viu discussões científicas, pelo menos assim em termos de volume, se o tempo não dava para fazer uma grande discussão científica, mas pelo menos a gente nunca tinha visto tantos cientistas indo à televisão. Exatamente. Isso foi... O meu lote lá, Marinho, lá... Isso foi importante. Muita gente acabou tendo visibilidade, isso para a ciência foi muito bom. Eu acho que isso trouxe uma visão de que ciência, ela tem que estar em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na segurança pública. Inclusive na segurança pública. Mas ela ainda é algo que é discutido ainda num nível intermediário na segurança pública. Ela ainda está... Ela ainda é discutida mais num nível de assessoramento, mas, enfim, aí você tem que falar com alguém, aí esse alguém tem que falar com outro alguém, para falar com outro alguém, para daí chegar no ministro ou em alguém que tome a decisão. Então isso precisa estar, na verdade, nas discussões principais. Ou seja, as pessoas precisam entender que segurança pública, no caso aqui que eu me refiro, mas obviamente que eu falo isso de ciência em todos os campos. Eu falo de pesquisa básica, eu falo de investimento em pesquisa avançada, em ciência na educação, enfim, em todos os sentidos. Mas olhando aqui para a segurança pública, é justamente você levar essa discussão no primeiro escalão das pessoas que tomam decisão. Para que as políticas públicas que eles vão definir, no Congresso, ou mesmo aquilo que é definido no âmbito do Poder Executivo, ela seja baseada em dados científicos. E não os dados científicos serem colocados só em um nível intermediário, que depois vai ser processado por um monte de gente e acaba não chegando lá na ponta, ou lá em cima. Então é nesse contexto. E obviamente que isso envolve entender mais de ciência, ter mais pessoas da área de ciência tomando decisão, investimento, evidentemente, e obviamente um entendimento de que é importante, junto com as discussões jurídicas, você também ter discussões científicas para você fazer essas formulações. Então você trabalhar com tecnologia, no caso de segurança pública, com manchas criminais, enfim, com bancos de dados, usando esses dados para gerar informação que vão ser necessárias para se tomar decisões em termos de políticas públicas, e por aí vai. Eu tenho uma impressão, dentro da minha trajetória de vida, eu gravei pela produtora, eu gravei algumas vezes com cientistas brasileiros, mas eles já não estavam mais aqui. É a fuga de cérebros, né? Parece que o Brasil não tem valor. Aqui o que tem valor, não desvalorizando, mas aqui o que tem valor é só futebol, só a celebridade da música, é isso que parece que é o que tem a atenção do dinheiro, do investimento. Porque os gênios estão tudo fora daqui, o cientista, a minha impressão, que acabam indo embora, porque aqui ou você trabalha para uma grande indústria, e nem assim eu acho que é tão valorizado, ou você vai embora do país reconhecido por outro país, que vai te dar valor pela tua ciência, pelo teu conhecimento. Eu tenho essa impressão. Não, tem. Tem muita fuga de cérebro, isso com certeza tem, tem muitos pesquisadores de ponta brasileiros que acabam tendo que ir para fora do Brasil para continuar suas pesquisas. Claro que nós temos excelentes pesquisadores no Brasil, mas é difícil fazer pesquisa no Brasil. É difícil. Tem a questão do recurso. Então, tem recurso. Corte de verba o tempo inteiro, então você também não tem segurança para fazer, porque hoje tem, amanhã não tem mais. uma intensa burocracia, impostos sobre muitos materiais que são necessários para pesquisa. O Brasil não tem um polo industrial para matérias-primas, para pesquisa, então muita coisa tem que vir de fora, e aí demora. A gente tem algumas histórias que são engraçadas, por exemplo, um pesquisador chega, às vezes em alguns países fora do Brasil, e ele chega assim, olha, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso de um reagente tal. Ele chega lá para o coordenador, eu preciso de um reagente tal para fazer minha pesquisa. O reagente está na tua mesa dez minutos depois, e se demorar um dia para chegar na tua mesa, o coordenador vai te pedir mil desculpas, porque isso é uma vergonha. No Brasil, às vezes, você precisa de um reagente, demora seis meses para chegar. Nossa! Então, isso vai dificultando. Às vezes, você até tem tecnologia para fazer, mas vai dificultando o trabalho. A pessoa vai tendo... Poxa, eu não consigo... A gente tem também a questão das mulheres na ciência, porque hoje você tem dificuldade das mulheres engajarem efetivamente na ciência, porque você não tem uma política, por exemplo, de bolsas durante a gravidez, de local para acolher filho. Então, assim, a pesquisadora eventualmente tem filho, isso acaba fazendo com que ela tenha que se afastar da pesquisa, que ela não receba bolsa. Então, essas coisas a gente também precisa resolver, para que você tenha também a participação mais efetiva das mulheres, que são super importantes nesse processo. Então, assim, tem uma série de coisas no Brasil que acabam dificultando, e aí, quando há uma oportunidade de desenvolver essa pesquisa fora do Brasil, a pessoa vai. E quero deixar claro, sim, que é importante para fora do Brasil, evidente, porque você tem um intercâmbio científico, enfim, isso é essencial, mas não... É ruim quando você tem que produzir fora do Brasil e não retornar para cá. Exatamente. A pessoa faz aqui, estuda aqui, mas parece que só tem reconhecimento fora. Isso é um pouco... Eu acho isso... Há muitos anos eu acho um pouco triste. É, e o Brasil não... Assim, você vai falar de ciência, as pessoas acham chato, né? Ah, não, isso é muito complicado. É. Não, não, não. O Brasil tem essa cultura também. Vou tomar minha cerveja e ver o jogo. Ninguém quer ouvir falar de ciência. Ah, não, isso é chato. Aí você vai falar de ciência, você tem que simplificar tanto que acaba também... Sim, não, mas vamos colocar na mesa aqui uma situação mais polêmica. Fique à vontade de responder a como você achar melhor ou nem me responder. Mas, na minha cabeça, se o Brasil fosse mais bem amparado desses cérebros que não foram embora, dessa evasão de cérebros, eu acho que a gente teria reagido muito melhor à situação da pandemia. Eu acho também. Eu acho que a gente... A gente era um bando de... A gente fez muita coisa boa na pandemia aqui. Ok, ok, ok. Sequenciamento do vírus... Mas não tinha informação das pessoas. Teve que o Atila e a Marino fazer live todos, três dias de semana, para a galera entender. É, a conscientização das pessoas. Conscientização. É o que você falou. Começou a ter cientista falando na televisão. Não, a gente começou a questionar vacina, enfim, né? Quer dizer, o Brasil sempre foi um país que teve muita adesão em questão de vacinação, né? E por conta da questão da Covid, se começou a questionar muito vacina. Vacina, ah, porque essa vacina foi feita muito rápida. Enfim, coisas que... É desinformação. É desinformação. Desinformação por falta de um mínimo de conhecimento científico. Então, vamos lá. Já que você falou isso, que tem muita gente que fala isso. Eu escuto isso o tempo inteiro. Você deve escutar também. Sobre, ah, a vacina foi muito rápido. Qual seria a informação matadora para acabar com esse argumento? Olha, primeiro que, assim, as vacinas, como você está tratando de um vírus, que é um vírus, vamos lá, de gripe, você já tem uma tecnologia que já está consolidada há muitos anos para você poder replicar em outras situações. Então, você não precisa começar do zero. Você já sabe como fazer. Você já sabe como fazer. Até porque a Covid, o Sars, já era... Já. Então, você precisa, óbvio, fazer algumas adaptações, mas não é assim, meu Deus do céu... Leva 10 anos. O que eu vou fazer? E outra coisa, o desenvolvimento científico hoje é muito grande. Não adianta você comparar, não, mas teve uma vacina da polio, demorou 30 anos para ser produzida. Sim, há 40 anos atrás. Em 1920, qual era a tecnologia que tinha lá? Sim. Então, hoje você tem tecnologia, você tem mais conhecimento, você tem um investimento, no caso da Covid. bilionário, todo mundo parou. Se você for ver doenças negligenciadas, essas doenças, tipo doenças de chagas, a própria rancenias, e muitas pesquisas nessas áreas também pararam, porque todos os recursos foram jorrados para a questão da Covid. Então, obviamente, com esse monte de recurso que foi jorrado, com conhecimento, é natural que você tenha rapidez. O que não quer dizer que você não possa desenvolver vacinas ainda melhores, você não possa melhorar o que você já tem. Você faz uma coisa... O que eu imaginei? Que a vacina, na minha cabeça, foi assim. Tudo que você falou, para mim, foi o que eu imaginava. Tecnologia já não é um vírus mega... Não, mas... Pô, que... Do nada. Do nada. Novo, né? Compararam muito com a ebola, né? Que o ebola... Pô, o ebola era um bagulho do nada, né? Então, e mataram muito rápido. Levou, acho que, cinco anos, né? É, o ebola era uma coisa mais novidade, né? É, não tinha precedente. Não, e outra, não foi uma pandemia. Foi uma coisa localizada, né? E aí, óbvio que não teve o mesmo recurso que você teve para... Exatamente. Aí você tem o... Foi o que eu imaginei. O mundo inteiro, todos os governos despejando grana nos cientistas. É. Outra, já era uma cadeia genética, eu acho que é assim que fala, da doença já... Código, né? Código genético já meio conhecido. Aham. E isso fez com que faz seis meses. É a melhor vacina? É a eficácia? Não, não é. Mas que resolveu o problema, já. O ideal é que a gente tivesse uma vacina que fosse dose única... E que você tomasse uma vez e acabou. Acabou. Esse é o desejo. É, isso é simples, é demais, tem. É, não foi possível. Mas se você não tivesse, pelo menos, uma vacina que atenuasse... De 60, 70, é. Na situação, a gente estaria numa situação impraticável, né? É, porque tem uma galera da Terra Plana aí que é complicada, né? É, essa é a grande... Mas é a desinformação, né? Sim. Então você começa a trabalhar com desinformação e as pessoas acabam comprando... Sim. Aquela visão, né? Aquela visão, né? De que, ah, não, isso aí tem... A Pfizer quer ganhar dinheiro com isso? É, aí são as teorias, né? Da conspiração aí. Mas é que teve muito médico falando coisa na internet, né, cara? É, e aí porque o ambiente politizou também, polarizou demais, né? Polarizou a política e começou... Tudo que acaba polarizando acaba ficando complicado, né? Tá, vou jogar outro assunto aqui, polêmico aqui, pra gente debater. Você... É... Claro que, eu acho que... Tu vem ficar à vontade até pela tua profissão. que é um tema que tá sendo muito debatido sobre a legalização da maconha, por exemplo. Você que trabalhou... Você falou da... Da ciência. Então, assim, quanto... É da... Da parte da perícia de droga. Quanto da... Eu não fumo maconha, não dá dinheiro. Vai que o cara me prende aqui, acho que eu sou usuário. Nem isso. Detesto pelo... Não, podemos fazer um toxicológico por via das dúvidas. Pode puxar. Pode puxar. Você vai achar muito uísque e nicotina. O resto, não acha nada. Aí, o... Existe esse tema da maconha ser legalizada e porque isso até baixaria o tráfico de drogas. O que você acha desse tema? É que eu quero ver de alguém que tá lá dentro, que vivencia isso, entendeu? Esse tema, essa discussão de legalização de drogas, ele é uma discussão sempre muito complexa. Complexa. E ela precisa ser feita sem paixões, nem o exagero de um lado de dizer que isso é coisa do demônio. Eu digo da maconha. É, não. Mas, assim, em linhas gerais. E também nem do outro lado que, ah, não, isso aí tá tudo certo. Então, assim, é o que eu falo. Você tem que tentar trabalhar com evidências e sem questões dogmáticas. Isso. Eu tô baseado na sua conversa da ciência. Evidentemente que, assim, do ponto de vista medicamentoso, já tá muito claro que você tem os benefícios, você tem a aplicabilidade terapêutica, isso é uma resistência que já tá sendo vencida. No próprio Congresso já aprovou, mas você vê que é um tema difícil que o Congresso aprovou, mas aprovou, assim, numa votação muito apertada. Então, ainda existe a questão dogmática. Do ponto de vista recreativo, eu acho que a gente ainda precisa de uma série de estudos de impacto. Por exemplo, você, pra falar em uma legalização, você precisa ter uma estrutura de saúde, um SUS, enfim, bem paramentado. Enfim, você precisa de alguns elementos pra poder avançar de forma coerente nisso. Onde que vai ser vendido, como vai ser produzido. O tráfico não vai acabar, porque o cigarro ele é legalizado, e ainda assim você tem o cigarro contrabandeado. Que é o cigarro paraguaio lá com a carinha. Então, você vai ter, é ilusão achar. Agora, a questão é, será que você vai reduzir o suficiente o tráfico pra pelo menos evitar que eles comprem fuzil, canhão, metralhadora, helicóptero, exagerando um pouco? Eu nem penso nessa parte. Então, não, mas tudo isso são coisas que você vai ter que colocar. Eu acho que eles vão vender a cocaína e o crack. É, não, eu tô pensando em linhas gerais. Eu acho que pela economia, porque teve alguns países que a liberação da maconha aumentou muito. Você poder plantar, usar toda a planta. Eu tava aqui conversando, por exemplo, com o Rivaroli, que é o apresentador lá da RIC. Eu tive uma entrevista com ele, ele tá com um podcast sobre, né, não a maconha, assim, mas a planta em si, né, tudo que, o cânhamo que vira, então, por isso que esse tema tá latente na minha cabeça e eu não tinha noção. Quando ele me falou, cara, é um cara que não afumou uma coisa, hoje tá levantando essa bandeira total. E o peixe, assim, ele me falou que tem países que, meu, a economia mudou por causa desse mercado. Não sei se vai vender em lojinha, farmácia, tabacaria, não sei como é que funcionaria isso, entendeu? Eu acho que, assim, você tem várias etapas, porque você também não pode chegar e no estalar de dedos muda tudo. Acho que são etapas, eu acho que assim, você tem que pensar em como seria possível fazer uma regulamentação disso, que é completamente diferente de você liberar, legalizar, é uma regulamentação, ah, vai poder usar, vender numa, num coffee shop. Paralelo a isso, você tem que ter as questões legais, as responsabilizações legais, assim como tem com o álcool, você tem que ter essas responsabilizações legais. Acho que você não é bem ligado à questão da proibição da cannabis ou não, mas, por exemplo, pensando em tráfico de drogas, em legislação de drogas, é inegável, é inegável, que por mais que a atual lei de drogas tenha vindo em 2006 com uma ideia de separar o usuário do traficante, tratar o usuário sob um ponto de vista de saúde pública, justamente para evitar que o usuário fosse preso, porque até 2006 o usuário era preso também. Ah, é? É, a lei 6368 de 1976 o usuário era preso também, não havia, havia uma diferença em dosimetria de pena, mas eram todos tidos como criminosos. Em 2006 veio a lei 11343, que é a lei atual, que ela veio com essa boa intenção de dizer, não, vamos, o usuário é uma pessoa, é um dependente, ele precisa de tratamento, tal, ainda é crime, mas não reclusão, não é prisão. Tudo isso com vistas ao quê? A olhar com o olhar de saúde pública e também de reduzir o encarceramento, né? Mas não deu certo. Hoje você tem o encarceramento, se você pegar a estatística de encarceramento no Brasil, ela disparou, hoje você tem um sistema prisional aí com 700 mil presos, e aí fica difícil, como é que você vai fazer reinserção social, né? Você mistura os presos, um cara que apareceu lá com 3 gramas de cannabis, está junto com o chefão do tráfico, com o cara do PCC, então você está dando mão de obra para o tráfico, né? Esse pessoal está tendo que botar as mulheres deles para poder fazer o tráfico, está aumentando demais a prisão de mulheres por tráfico de drogas, então olha o reflexo que você está tendo. Então você também tem que mexer na legislação, você pode até não entrar no campo de legalização ou de uma regulamentação, mas você tem que olhar também para a legislação de drogas, por exemplo, qual que é o grande problema hoje da legislação de drogas? Não há uma definição clara e objetiva do que que é uso e o que que é tráfico. Então recai ao juiz com base nos elementos definir, ó, não, isso aqui é uso, isso aqui é tráfico. Então você tem situações em que a pessoa pega com 1 quilo e é uso. Tem situações em que a pessoa pega com 1 grama e é tráfico. Essa discricionariedade num sistema nosso de racismo estrutural, aquilo que a gente falou, faz com que muita gente acabe sendo arrolado como tráfico quando talvez pudesse ser uso. Então o objetivo da lei que era tratar o usuário como saúde pública, no final das contas, acabou que está todo mundo sendo preso, principalmente quem não tem dinheiro, quem é pobre, quem é negro, acaba sendo preso, aumentando o sistema carcerário, porque falta um critério objetivo, não dá para ser 100% objetivo, mas algo um pouco mais objetivo para dizer, olha, até tantos gramas é uso, é uso. É crime, é crime, mas é uso, não vai preso. Acima de tantos gramas, ok, é uma indicação de tráfico. Então isso também é um problema que a gente tem que ajuda a potencializar essa questão. Então assim, você tem várias discussões que tem que ser feitas com relação à droga. Se é possível fazer alguma regulamentação, o fato de haver a proibição hoje, conforme a lei 11.343, o impacto que tem no sistema carcerário, porque isso vai retornar para a sociedade prejudicialmente, ou seja, a ideia é que as pessoas tenham uma reinserção, mas você joga a pessoa no presídio, mistura os presos, não tem um sistema de separação de presos, a dosimetria para o tráfico não é clara. Então talvez existam, talvez uma pessoa que esteja vendendo um quilo de maconha, ok, é traficante, mas ela é traficante a ponto de ter que ficar junto com o chefão do tráfico? Ela é traficante a ponto de ter que ficar junto com o líder da facção criminosa? Ela vai entrar lá e vai virar, vai entrar para o PCC, vai virar, você está dando funcionário para esse cara. Você está dando funcionário, então você também tem que rever uma série de questões na legislação. O cara só planta em casa 50 minutos? Uma vez ele só planta em casa, vende para o pessoal do bairro, é traficante. É traficante. Mas é um boy, é um playboy, vende para os amigos. Ele até é preso. E talvez pela legislação, ok, tem que ser preso. Mas será que ele precisa estar no mesmo ambiente? Exatamente. Ou cumprir proporcionalmente o cara que está Proporcionalmente. Então assim, você tem que ver de forma muito ampla, acho que você pode discutir regulamentação, mas tem que discutir sistema de saúde junto, tem que discutir o custo do tráfico, tem que discutir isso que eu falei no começo, quanto que a gente está apreendendo. Porque, poxa, às vezes apreende 400 quilos de cocaína, vamos pensar em cocaína, 400 quilos de cocaína, quanto tempo demorou para apreender? Um ano para apreender 400 quilos de cocaína, pensando em uma operação? Estou botando números hipotéticos. Um ano, pô, legal, apreendeu, mas quanto que nesse período não foi produzido? Quanto nesse período que não entrou? Então eu vou chegar lá no final de um ano inteiro, eu vou falar assim, nossa, apreendemos 20 toneladas de maconha esse ano. Isso mudou alguma coisa na vida das comunidades? Não é? Não, acho que não. Reduziu o tráfico? não vai fazer nada. Tirou a arma da rua? Nada, você só incomodou o cara ali uma semana de faturamento, eu quero falar beleza. Reduziu o número de fuzis? Nada. E outra, quanto que isso representa? 20 toneladas. Isso é o quê? É 50% do que circula no país? Se fosse 50%, eu falo assim, poxa. Ok, beleza, fechou. Mas e se for 0,01%? Nada, você incomodou o cara duas semanas. E quanto que é o custo disso? As pessoas que estão morrendo, e aí eu falo dos policiais também. É, os policiais que estão... Então assim, eu não estou aqui advogando que tem aqui legalizar, mas também não estou colocando que tem que ser... A gente tem que... Quando eu falo de evidências, é isso, a gente tem que pegar esses dados e estudar esses dados para ver qual a melhor política pública. Talvez a melhor política pública seja ainda a repressão, o controle, talvez seja, mas talvez com um pouco mais de dados, pensando em prevenção, reduzir acesso a insumos químicos que são utilizados para produzir droga. Exatamente. Talvez esse seja um foco importante. Eu acho, na minha cabeça, eu não fumo maconha, eu detesto o cheiro, não dá. Porém, eu sou a favor da legalização. Dá maconha, do resto não. Dá maconha... Eu já era pensativo nessa coisa... Você pega o maconheiro, ele não faz mal para ninguém. Entendeu? Não é o cara que vai assaltar alguém. O cara que... Porque para o meu irmão, é um fumeiro da... Era, né? Hoje não é mais. Mas ele não é... Parou, parou. Parou, parou. Depois de... Ficou velho, né? Ele era quando era adolescente. Meu irmão é um fumeiro da... Cara, meu irmão não faz mal à mosca. Meu irmão é lesão. Então, assim, os amigos que eu tive que fumam... Eu tive o tipo de pessoa, o cara fuma maconha, o cara fica zen, tranquilão. Não faz o que um álcool faz que fica agressivo. Não faz o que... Porque você vê esses dias agora saiu aquele ator da Globo lá, exato, cabeção. Você viu? Ah, o que... Eles fez malhação. Isso. Eu sei quem é, mas não estou sabendo da história. O cara soltou, fez uma live. O cara estava tão louco de cocaína que o cara fez uma live no Instagram, no TikTok. Cheiradaço. Né? Seu quê? Meu pai não quer me dar dinheiro porque eu quero... Só porque eu dei uns teco. E aí ele pegou um pedaço de pau e foi atrás do pai dele que não queria dar dinheiro dentro da casa do pai dele que saiu fora. Um B.O. O usuário de cocaína tem esse perfil, né? Na maioria das vezes é a pessoa agressiva, é o criminoso que vai. Entendeu? Isso aí é saúde pública. Eu acho que o usuário que é usuário só de maconha, o cara não é saúde pública. O cara está... É, as drogas elas têm suas particularidades. Pode ser porta de entrada? Pode. Mas é coisa bonita que fuma uma boiça inteira e só maconha. A questão da droga ela depende muito assim. Tem o tipo de droga. Por exemplo, drogas que mexem mais com serotonina, então elas têm uma função mais antidepressiva. Isso. Vamos dizer assim. Drogas que mexem com noradrenalina, adrenalina que é o caso da dopamina, que é o caso da cocaína, que obviamente podem dar uma agitação maior que leve à agressividade. Agora, tudo é o ambiente também e a personalidade, né? A personalidade da pessoa. Então, o grande problema do uso de drogas é porque você, do ponto de vista estatal, é que você perde, tem a questão de saúde pública, mas também a questão de você perder o controle sobre o comportamento da pessoa. Às vezes, não é um comportamento agressivo, mas é, por exemplo, a questão de estar fora do seu estado normal e vai dirigir um carro. Sim. E vai, enfim, que é o que a gente vê muito com o álcool, né? Não, mas é tal, mas tem as mesmas leis do álcool. Sim, mas é o que eu digo assim, o estado tem essa mensuração de danos, por isso que ele tem esse poder regulatório, né? Por isso que ele quer... Regulatório. Eu quero regular porque, poxa, eu tenho que ter um controle, né? E aí, o que tem que achar é justamente esse equilíbrio, né? O que é possível regular? O que não é possível regular? O que tem que ser mais... O que tem que se apertar mais? O que pode se apertar menos? O que não pode dirigir? Fumando uma coisa, o que também não pode dirigir? Exato. Tem que ter essas regras, né? Tem que ter essas regras. E só para a gente já ir para o caminho final, eu não vou ter outro período. Não, vamos lá. Você sai aqui e pré-candidato estão para já, né? Então, quero... Só para encerrar, eu vou dar a linha da tua pré-candidatura. Gostei muito da tua linha científica, trazer a ciência para dentro das pautas políticas, né? Acho que nenhum... Já ouviu alguém falar isso? Galera, você já ouviu alguém falar isso? Deixa nos comentários aí. Nunca ouvi alguém preocupado com a ciência, colocar a ciência dentro da política, né? Dentro do... Todo mundo se preocupa, mas ninguém realmente está engajado com isso. Além disso, tem mais alguma coisa que você enxerga dentro das tuas ideias? Olha, a gente tem que... Ao fim e ao cabo, como diria o outro, a gente tem que buscar melhorar a qualidade de vida da população, né? Eu acho que assim, a ciência, ela é um caminho para isso. Obviamente que você tem que passar pela educação, educação básica, educação de qualidade, educação ela é essencial para que a gente tenha igualdade de oportunidades. Não dá para você falar de meritocracia. Quando você não tem nivelamento na educação... Total. É impossível você falar. Então, a gente precisaria de educação básica, de qualidade, as mesmas oportunidades. Nós somos um país que tem muita desigualdade, né? Claro que isso são temas que são... Não existe uma solução única para isso, né? Mas eu acho que assim, você trabalhar no caminho da ciência, né? Da saúde, né? A gente defende aí uma ampliação da assistência farmacêutica, por exemplo, que aí já é uma área que eu também atuo que sou farmacêutico. Então, ampliar a assistência farmacêutica às pessoas, que isso também ajuda a ter uma acessibilidade à saúde já mais imediata, mais fácil. Enfim, então, a gente defende muito isso. A gente defende, por exemplo, na modernização da persecução penal, uma persecução penal que fortaleça a ampla defesa, o contraditório, que valorize aquilo que é o nosso ordenamento jurídico de presunção da inocência para que a gente tenha conteúdo probatório robusto. Porque o Código de Processo Penal é interessante, porque assim, não é uma coisa que está no nosso dia a dia. O que está no nosso dia a dia é pagar imposto, é evidente. E a gente tem que ter, de fato, um regime tributário mais justo também. Isso é fato. mas o Código de Processo Penal ninguém pensa, porque obviamente que ninguém está pensando em ser preso. Mas o dia que alguém se envolve com questões penais, a primeira coisa que a gente pensa é assim, não, mas eu tenho direito à defesa, cadê a prova? Aí quando a gente se vê com o processo penal, a gente pensa na prova. E a gente precisa robustecer essa questão da prova. Hoje você tem discussões de Código de Processo Penal no Congresso que estão fragilizando o conteúdo probatório. Estão colocando o conteúdo probatório como uma coisa assim, se der a Deus, se tem, tem. Se for possível, se faz. Isso é uma coisa que a sociedade ainda não está muito atenta porque não é uma coisa que está no nosso dia a dia. Então a gente defende muito essa... Não está no radar. A gente defende muito essa robustez para que você tenha um processo penal não baseado em convicção, mas baseado em conteúdo probatório, em ciência, em cientificidade. Cadê? Cadê a ciência? Cadê o... Até para que você tenha ampla defesa, tenha conta. Como é que eu vou me defender se eu não tenho um conteúdo probatório aqui para eu poder me defender? Então, assim, a gente defende esses elementos ali de ciência, enfim, de saúde, educação, como elementos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ao fim, isso vai trazer melhor qualidade de vida para a sociedade. A gente pretende com isso uma sociedade mais justa e que as pessoas vivam melhor nesse mundo. perfeito, cara. Tem pergunta, Lola? Porque ele é curioso. Quer fazer alguma observação? Falamos aqui tudo, né? Acho que falou. Foi bom, rendeu. Deixa eu ver se minha mulher tem curiosidade. Eu discutei ela vindo. Tem perguntas que... Tem. Tem? Pronto. Qual que é a parte não glamourosa de ser um perigo criminal? Olha, a parte não glamourosa é, muitas vezes, os plantões, né? Que a gente tem que... Corpo em pulpação, agora que você tocou tem duas partes tem partes assim que são realmente problemáticas. O plantão é aquela parte logística que é difícil, né? Porque é madrugada, enfim, rua, frio. E aí tem muita personalidade, né? Por exemplo, eu particularmente não gosto de trabalhar com morte violenta. Não gosto. Principalmente quando tem criança. Então, aí nem fale. Então, assim, eu não me adaptaria. É curioso, porque as vezes a gente fala que é perita, então... Não, tem várias áreas. Tem quem goste, tem quem vá, enfim, e gostar, eu digo... Gostar, tipo, ok. No sentido profissional, evidentemente, né? Mas é ok, vou lá e faço o trabalho. Eu não me sinto confortável com isso. Essa é uma parte que pra mim não é bem difícil. Mas uma parte que é realmente muito difícil, tem muita gente que tem adoecimento por conta disso, é pornografia infanto-juvenil. Essa é uma parte... Nossa, isso aí eu não ia conseguir lidar. Tem muitos colegas nossos que isso é um problema porque a gente precisa melhorar o atendimento biopsicossocial dentro das forças policiais. Isso ainda não é algo que esteja efetivo nas forças policiais. Isso é uma coisa que a gente cobra. Todas as forças policiais deveriam ter uma maior atenção ao atendimento biopsicossocial porque a carga é pesada pra todos os policiais, né? É difícil lidar com criminalidade, lidar com tudo isso não é fácil. Quem trabalha na questão de drogas também, pô, é muita... As ações são todas noturnas ou boa parte delas são noturnas, então isso também faz um afastamento da família. E especificamente na perícia, essa parte de pornografia infanto-juvenil é extremamente difícil de trabalhar. Muita gente... Por um lado, você tem pessoas que, de novo, com toda a licença poética que gostam de trabalhar com isso porque eles sentem... Estão brigando pela causa, né? Eles sentem que estão ajudando a identificar, a coibir. Por outro lado, você tem pessoas que realmente têm um bloqueio em fazer isso e às vezes adoecem mesmo porque... Falou. É, um profissional da área de informática naturalmente vai ter que trabalhar com isso, né? Você vai ser puxado... Não é algo que aconteça muito comigo porque eu sou da área de laboratório, né? Então eu não eu não me deparo com esse tipo de crime, mas o pessoal da área de tecnologia da informação faz parte do trabalho, né? E realmente muita gente tem problemas com isso, adoece, acaba tendo que sair de licença, esse é um problema que nós temos na... Que faz parte da atividade e é difícil. A pergunta dela foi boa, foi boa, nem passou pela minha cabeça. Cara, brigadão para... Eu tenho mais uma pergunta mas eu não vou fazer na hora porque a gente está muito estourado de tempo como é que está? 1.2. 1.2? Ah, dá tempo. Responda lá. Vou ser rápido. Formou farmácia. Eu tinha que você perguntar isso no começo mas agora que caiu a ficha dessa pergunta. Formou farmácia, formou em farmácia. O cara formou em farmácia. É um nerd padrão. Aí, por quê? É o Dexter. É o Dexter. É o Dexter. Aí o cara... Por que a polícia federal? O que que te deu, Nando? Olha... Ou você ia trabalhar na Pfizer ou sei lá na Droga Mais. É engraçado porque na minha época realmente a gente é muito menos informação. Hoje em dia muita gente quer fazer perícia porque o próprio CSI, enfim, a tecnologia, a internet facilitou muito, né? Mas em 99, por isso que eu estou perguntando. Em 99, ninguém sabia. Você não sabia nem o que era perícia. O que que é isso? Eu fui descobrir a perícia fazendo aula de toxicologia na faculdade. Ah... Fazia aula de toxicologia e aí naquelas aulas eu achava legal, achava interessante as técnicas, né? E a minha professora, uma professora que eu tinha, eu formei aqui na Universidade Federal do Paraná, ela era perita do Estado. E aí que eu falei, ah, então existe perícia? Ah, que legal, tal. E aí eu fui e naquela época eu trabalhava com DNA, eu fazia um estágio num laboratório com DNA. E aí eu fiquei na dúvida, puxa, eu gostei tanto de toxicologia, né? Mas eu gosto de DNA também. Aí o diretor do laboratório, quando eu fui abrir meu coração, ele falou, puta, eu não sei, tô na dúvida. Eu falei, não, por que você não faz perícia em DNA? Eu falei, ah, pô, bela ideia. E aí eu fui num evento que teve em Brasília sobre perícia em DNA, coincidência, aquelas coisas do destino. Coincidentemente, teve um evento desse e lá eu conheci algumas pessoas da Polícia Federal que eram peritos, né? E aí que eu falei, ah, então aí que eu fui entender e tal. E aí coincidentemente saiu um concurso logo depois, eu fui, fiz. Que legal, cara. Pô, gostei de ter feito essa pergunta. Foi muito bacana, cara. Foi assim. Mas assim, não foi algo pensado, foi acontecendo. Foi acontecendo. Eu não entrei na faculdade pensando em CP, eu nem sabia o que era perito. Hoje tem muita gente que já entra querendo fazer isso. é por isso que eu pensei em 99. É, não. A internet era difícil naquela época. Eu descobri o concurso no jornal. Fui na banca, na banca, comprei um jornal lá, o jornal especializado em concurso, foliei ele até achar onde é que estava. Não deu pra mandar procurar lá no Google, não. O que que é perícia? Teve que olhar ali. Isso aí, cara. Puta, encerramos super bem com essa pergunta. Maravilha. Brigadão. Eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. Marco Camargo. O papo foi bem legal. Agora tem um amigo da Polícia Federal aqui. Pronto. Então eu vou mexer com esse condomínio inteiro e vou xingar geral aqui. Já vi o Tito aqui, o delegado Tito e o Sancho. Eu falo, nossa, vim tudo junto de uma vez, aí que eu fico folgado. Valeu, galera. Gostou? Tem perguntas aqui pra ele. Pode fazer na descrição porque ele vai dar uma olhada aí na descrição, não, nos comentários que ele vai acabar vendo e te responde aí porque eu matei todas as minhas curiosidades, mas se você tem alguma que eu não perguntei, manda aqui na descrição, você vai acabar vendo lá e responde a galera. Então, até o próximo. Não se esquece aí de dar aquele like que dá aquela força sempre e se inscreve que sempre está ajudando o nosso canal a crescer. Até o próximo.